Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Lene. A receita de hoje é mousse de leite ninho. Vamos à receita? Uma latinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Esse creme de leite está sem soro. 200 gramas de leite em pó. Vamos bater até virar uma mistura homogênea. Um sachê de gelatina incolor sem sabor. 12 gramas. 5 colheres de sopa de água fria. Vamos hidratar a gelatina. Ela já está firme. Vou levar ao micro-ondas por 15 segundos. Só não pode deixar ela ferver. Gelatina derretida, nós vamos levar ao nosso mousse. Vamos bater bem rápido apenas para misturar. Não pode bater muito. Vou colocar em uma travessa de vidro. Pode ser também em uma taça. E levar à geladeira até ficar firme. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo e até a próxima receita. E é! Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Basta. Tchau.